O Limopreve deu entrada também num projeto através do seu presidente Lauro Bandeira que trata do jetom para os conselheiros. Uma gratificação extra para quem se reúne, para quem fora do seu expediente trata de cuidar do Limopreve. Esse projeto houve um pedido de vista do vereador Zé Gino e Lauro está voltando com ele debaixo do braço. O que foi que houve aqui, Lauro? Bom dia, Gonçalves. Bom dia, povo limoeiro. Bom dia, meus aposentados e meus conselheiros. Na verdade, esse projeto foi dado entrada a semana passada para corrigir algumas determinações que o Ministério pede em relação aos conselhos, em relação à administração em si e dar a garantia para o Limopreve de uma sustentabilidade, de uma transparência. Então, a gente fez esse projeto, mandamos para cá e saiu na comissão e o presidente da comissão interpretou que não poderia ser votado porque estava um erro formal. Era um erro de redação? Ele disse que é um erro de redação, onde a gente contesta esse erro de redação. Não existe, porque inclusive o parecer da procuradora da Câmara é bem claro quando na conclusão ela disse que foi um parecer opinativo e que a Assembleia, a reunião da Câmara, os membros teriam o poder de decidir. E o presidente acatou, infelizmente acatou, a interpretação do vereador Zergino e tirou o projeto de pauta, mostrando ele que não está claro. Mas foi uma questão de interpretação dele, só ele interpretou assim. Agora, eu acho assim, a nossa base poderia ter defendido mais esse projeto, porque não tem erro no projeto. O projeto está todo mundo certo, está tudo certinho agora. O presidente da comissão, o doutor Zergino, ele achou por bem de levantar isso e o presidente da Câmara aceitou o que ele pediu. Então o projeto está retornando para consertar e voltar novamente ao plenário? Na verdade, ele fez depois o comentário e eu procurei saber de outros vereadores, não vai retornar para a gente. Ele mesmo vai consertar, ele vai botar a palavra anual e voltar a ser votado. Agora, era um projeto que eu estou sentando na Folha até hoje para colocar esse getom que é justo para os meus conselheiros, porque eles se esforçaram, eles fizeram o curso e tem a certificação e só vai ganhar esses R$ 100,00, que é o getom, em 12 parcelas, se ele tiver 12 reuniões, no limitado a 12 reuniões por ano. E as reuniões são bimestrais, então não ia atingir já, mas vai atingir as 12. E vai ser, aí eu, teve uma reunião e eu não vou poder botar na minha Folha, esperar agora a aprovação daqui a duas semanas, porque eu não sei agora quando vai ter a próxima reunião. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.